Ligia Faria Tech. Tecnologia, informação e música ao seu alcance. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Ligia Faria Tech. Vídeo de hoje, vamos criar um dicionário para o vocalizer. É isso mesmo. Você deve estar pensando, bom, mas eu posso pedir nos grupos de WhatsApp? Sim, claro que pode. Porém, às vezes, você recebe um dicionário grande com duas, três mil palavras, sendo que você não vai usar nem a metade delas. Aí fica aquele dicionário pesado, atrapalhando o desempenho do sintetizador. Então, por que não criar o seu dicionário personalizado só com aquelas palavras que você realmente quer, que ele pronuncie diferente? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Já estou com o vocalizer aberto aqui para facilitar o caminho. Agora, vamos aqui em definições. Agora, vamos explorar até encontrar a opção do dicionário. Ativar dicionário do utilizador, já está marcado. Aqui, acrescentar palavra no dicionário do utilizador. Aqui, nós vamos colocar a palavra como ela é, ou expressão, seja lá o que você quiser mudar. E no próximo campo, vou explorar aqui, inserir pronúncia, vou explorar mais uma vez. Palavra de substituição, aqui você coloca com o que você quer que leia. Eu vou usar como exemplo, uma expressão que tem lá no WhatsApp, que muita gente não gosta. Vou explorar aqui para a esquerda. Inserir pronúncia, palavra atual, insira a palavra para substituir. Palavra atual, aqui eu vou dar dois toques. E vou colar aqui a expressão, porque eu já deixei na minha área de transferência. Menuações. Menuações. Menuação. Adicionar. Colar. Mensagem de voz. Botão. Toque duas vezes e segure para gravar. Deslize para a esquerda para cancelar a gravação. Deslize para cima para gravar com as mãos livres. Solte para enviar. Aqui, essa mensagem lá do WhatsApp. Já colei, agora eu vou explorar para a direita. Inserir pronúncia. Palavra de substituição, caixa de texto. Outro campo de texto, vou dar dois toques. Mostrando o teclado português, Brasil, QWERTY. E vou escrever como que eu quero que leia. Mensagem de voz, caixa de texto. Já coloquei aqui. Vou seguindo, explorando para a direita. Palavra sensível a maiúsquia, minúsquia, caixa de verificação não marcado. Aqui não precisa mexer. Acrescentar botão. Acrescentar botão, dois toques. Definições. Pronto. A palavra já foi acrescentada no meu dicionário. Agora, como que faz se eu quiser compartilhar esse dicionário com alguém? Vou explorar aqui, para a direita. Definições. Pontuação. Utilizar processamento. Ativar dicionário. Acrescentar palavra. Acrescentar nova palavra no dicionário de utilizador. Lista de palavras. Ver todas as palavras no dicionário de utilizador. Importar fecheiro de dicionário. Importar dicionário de utilizador já é existente. Exportar fecheiro de dicionário, partilhar ou copiar um dicionário de utilizador. Aqui, vamos dar dois toques. Selecionar dicionários para exportar. Seguindo aqui, explorando. Selecionar dicionários para exportar. Português, Brasil, não marcado. Português, Brasil, não marcado. Eu vou marcar. Marcado. Ok botão. Agora eu exploro até ok. Vou dar dois toques. Compartilhar. Abriu aqui o compartilhar. Explorando. Compartilhar. Foque no impor braço e FD desabilitado. Compartilhamento direto e disponível. Serviço de NFC Android. Gemeio. Serviço de NFC Android. Aqui aparecem as opções para compartilhar. Eu vou escolher o WhatsApp. Ao. Servi. Texto na foto. WhatsApp. Dois toques. WhatsApp. Enviar para. Lija faria. Text você. Selecionado. Lija faria. Enviar botão. Carrega. Mensagem. Caixa de texto. Então, aqui já está o dicionário. Encaminhar para. Botão. Foque no impor braço e FD 0,4 kilobytes. Seguindo explorando. Emogi botão. Como eu acrescentei a palavra lá no dicionário, não tem mais aquela mensagem gigante. Olha só. Mensagem. Caixa de texto. Anipçar botão. Pagamento botão. Câmera botão. Mensagem de voz. Quietinho. Sem aquela falação toda. Curtiu? Gostou da dica? Já sabe, né? Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. Para aquele amigo que você sabe que está com dificuldade para criar o seu dicionário personalizado. Então, está aqui a dica. Como eu sempre digo, tem sempre alguém chegando no Android e dicas como essa são, sim, de grande importância. Te espero no próximo vídeo. Ah, lembrando, você pode usar esse dicionário no Vocalizer e no Eloquence. Se você tem ele comprado, você pode criar esse dicionário no Vocalizer e importar para o Eloquence também, sem problema algum. Agora sim, lendo nessa, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.